Olá gente, como vai vocês? Tudo bem? Com mim tudo bem? Graças a Deus! Hoje eu resolvi gravar pra vocês, gente, o vídeo que vocês me pediram o tour pela minha casa, então, quer dizer, eu vou ter que fazer o tour pelo meu apartamento mas, gente, lembrando que esse apartamento não é nosso, a gente mora de aluguel então, é isso, mas, seja lá o que for, eu vou estar mostrando pra vocês então é isso, fica ligadinho pra vocês não perder então é isso, bora lá acompanhar o vídeo! Bom, gente, lá a porta de entrada, aí virando aqui tem o sofá tem um ventilador aqui, tá passando gente, essa sala aqui é muito espaçosa, gente muito espaçosa, é difícil achar um apartamento assim com essa sala assim grande e aqui, gente, temos de lado, aqui temos o rack porta-retrato ali minha orquídea aqui alguns brinquedos da sarinha, algumas baguncinhas, gente a minha cesta, aqui meu albúm dele aqui, gente, televisão então é isso, como eu falei pra vocês, a sala é bem espaçosa bom, gente, ali é a entrada, que é a porta aí você vira aqui de lado, tem o sofá aí ali tem um ventiladorzinho tem outro lá no quarto, gente agora vocês viram aqui, aí tem a televisão e tem o rack então, aqui é a minha sala vou tá virando a câmera pra mostrar assim pra vocês aqui, gente, tem o corredor aí aqui é o banheiro já deixei até aberto aqui o banheiro aqui banheiro não vou ficar mostrando muito não, gente aqui, gente a primeira porta aí entra é meu quarto deixa eu acender a luz essa área entra dormir e aqui já tem o chiqueirinho dela guarda-roupa ali o outro ventilador computador, gente e ali a cama ela tá dormindo ali, gente gente, eu coloco ela pra dormir na cama, às vezes mas eu fico de olho, gente pra ela não cair então, aí à noite eu ponho ela aqui então, aí, você tá dormindo ali então, esse é meu quarto bom, gente entrando aqui na segunda porta aqui é o esse é o quarto, gente esse quarto não é como se diz totalmente da Sara, gente porque ela não dorme aqui sozinha ainda esse quarto é de visita mas eu tô doida pra mudar daqui, gente pra mudar pra um lugar que tem três quartos pra poder montar o quartinho dela então, eu coloco algumas coisinhas dela ali aqui já tinha essa cama de casal ali tem algumas baguncinhas ali banheira, andador e ali eu guarda-roupa esse guarda-roupa aqui eu coloco as roupas dela ali tem uma cortina, gente ali no cantinho fica minha máquina de costura mais algumas coisas, gente bom, gente, saí do quarto agora passei no corredor agora vocês vão vir na cozinha, gente aqui a cozinha a mesa e ali o armário, gente geladeira ali também que eu tô armando ali por baixo da pia, né e meus fazinhos de planta, gente que eu amo de paixão esses fazinhos de planta aqui ai, na mesa tem a pimentinha, gente olha que lindo eu amo essa pimentinha ai, gente, saindo aqui da cozinha vamos pra área de serviço gente, esse apartamento é muito grande ó, ali tem tanquinho tem a máquina rua de vassoura tem aquele tanque ali aquela porta também doida e ali tá o fogão vê se deu pra focar tá o fogão e daqui pra lá vocês tem essa visão da cozinha, gente ali tem outra janela então é isso bom, gente esse apartamento ele é muito bom, gente o tamanho porque ele é bem grande e a gente mora aqui de aluguel não é nosso então, gente eu gosto daqui, gente só que a gente que mora de aluguel sempre a gente tá mudando, né mas então é isso, gente a área de serviço é bem grande lá a cozinha, gente e é difícil achar um apartamento desse tamanho então, é isso esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu joinha deixe seu like se você não é inscrito se inscreva aqui no canal pra fortalecer vou deixar também o link do meu Instagram corre lá pra vocês me seguirem por lá então é isso beijo e tchau, tchau fiquem com Deus tchau 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 tchau